Esse é o seu lugar. Ai, nossa. Aqui não é o meu lugar. Oh, Rainbow Dash. Que bom que você tá aqui. Eu me perdi. Ai, que pena. Fui. O que foi isso? Flodexar! 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 Ai, fantástico. Primeiro a Pink corre na frente e agora a Flodexar se perde lá atrás. Belo começo pro meu retiro. Ai, queridas, a Fluttershy não costuma sumir desse jeito. Vamos nos separar pra procurar. A gente se encontra na árvore. Starlight pega o equipamento de navegação e... Vai com a Hatch, legal. Rainbow Dash vai com a Applejack. Vamos encontrar a Pinkie Pie. Tédio! 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 Isso é ridículo! Onde estão minhas subordinadas? Talvez planejando roubar as minhas coisas. Estão numa festa secreta no alto daquela árvore. Na casa de um esquilo chamado... Jerome. Mas você precisa de convite pra entrar. Já chega! Vocês vão até lá para encontrar as outras. Vão trazê-las aqui e roubar os elementos da Harmonia para que eu possa destruir a vida da Starlight como ela destruiu a minha. Entenderam? A senha da festa é... Ruta apaga. Por que não vou até o seu ninho? Ah, é mesmo? Você não sabe? Oh! Ninguém te perguntou nada! Eu só espero que congelem nesse interno! Ai, de novo, meu amiguinho. Eu acho que eu tô andando em círculos. Ai, nossa! Onde aprendeu esse tipo de linguagem? Ah, com licença! Finalmente encontrei você. Eu? A gente tá procurando a Fluttershy. Cadê a Starlight? Ora, mas se eu soubesse... Isso é meu? Isso aqui também. Ai, isso com certeza é meu. Harriet, ficou louca? O que você quer com uma vara de pescar? Não sei, não. Mas eu quero! Starlight querida, você é um fiasco glorioso acampando e vindo de mim. Isso diz muita coisa. Eu sei. Quebra essa com a Applejack pra mim. Quem tá quebrando o quê? Quem é você? Muito engraçado, Applejack. Ainda sou eu aqui embaixo, a Starlight. Starlight? Não me diga. É melhor virem comigo. É meio perigoso aqui fora. Applejack, espera. Você está bem. Parece meio pálida. E cadê a carroça? Roubaram! Eu mal consegui escapar. Vem comigo que eu conto tudo sobre isso. Pinky, aí está você. O que tá fazendo? Chama isso de estouro? Achei que estivesse correndo até o retiro. Qual é? Por que eu perderia tempo com um retiro chato, bobo e sem graça? O quê? Rainbow Dash, eu acho que tem algo de errado com a Pinky. E daí? Problema dela. Depois, as nossas crinas cresceram de todas as cores. Aí o seu castelo brotou do chão e todo mundo ficou tipo... E depois nós cantamos canções de arco-íris e... Fluttershy, o que foi? Os animais estão bravos comigo. O quê? Isso não pode ser verdade. Dá pra ir mais depressa? A gente tem um horário pra cumprir. Twilight, o seu horário pode esperar. A Fluttershy está triste. Então mande ela superar. Eu vou trazer as outras. Fiquem aqui.